já tô dividida, já tô vendo Edmilson Silva lá na MS Crede, é pra lá que nós vamos aloidir, é com você. Isso mesmo, Alex Santos, de volta na manhã desta quinta-feira, aqui em Santa Cruz, estamos aqui no centro, Alex, no centro da cidade, aqui na MS Crede, a gente agradece aqui a recepção da nossa amiga sua aí de junho, e da amiga ali a Sânzia, né? Sânzia por aqui, hoje vai falar, viu? Nossa amiga Sânzia, estamos aqui na MS Crede, vamos trazer muitas novidades, vamos trazer aqui informações sobre eh o PIX premiado, eh o antecipação do saque aniversário e primeiro junho, vamos falar sobre o último mês da vigência e da carência para empréstimos, não é isso, Júnior? Bom dia aos ouvintes do Super Manhã. Bom dia Edmilson, bom dia a todos nossos ouvintes da Rádio Santa Cruz, que estão na escuta aí, realmente Edmilson, nós estamos trazendo hoje algumas novidades importantes aí para os nossos queridos aposentados, pensionistas aí do NSS, que já são clientes e amigos nossos aqui. A primeira informação importante, Edmilson, que eu quero aqui frisar, é que nós estamos no último mês, né? De vigência, ou seja, que está valendo aquela carência de 120 dias para quem fizer a sua margem consignável. Então, agora, Edmilson, alguns bancos já nos anunciaram que já estão finalizando, inclusive já tem banco que só está valendo até amanhã essa carência e outros provavelmente, outros bancos, só até a próxima semana, até a metade do mês de dezembro, né? Então, fica o alerta aqui, eu quero até trazer, ressaltar essa importância, você que se aposentou agora, você que tem margem, você que tem alguma margem disponível aí, eu quero dizer a você que aproveita essa oportunidade, certo? E faça logo a sua margem com a carência para você só começar a pagar no final de abril, o próximo ano. Por dois motivos, tanto porque está acabando a carência, né? Provavelmente ela só vai até o dia 15, eu acredito. Alguns bancos já anunciaram que já estão encerrando, inclusive uns amanhã já se encerram. E também, Admilson, não vai haver décimo esse mês, né? Os aposentados já receberam o décimo lá em abril, né? Do início do ano. Então, é o mês que a gente mais precisa de dinheiro e não vai ter décimo. Então, aproveite essa oportunidade. Se você se aposentou agora, se você está com margem, se você nunca fez empréstimo, corra aqui na MS Credo e aproveite para você fazer a sua margem com carência de cento e vinte e três. Ô, Júnior, seu Francisco, ele recebeu pronto, hoje, a carta da sua aposentadoria. Está aposentada a partir de hoje. Se ele quiser, ele já pode fazer essa... Quem se aposentou, recebeu hoje a carta, recebeu essa semana, infelizmente tem que contar 30 dias para fazer o seu primeiro empréstimo. Então, você recebeu a carta, você conta 30 dias da data do recebimento, da concessão do seu benefício, aí com 30 dias, no dia 31, passou dia 30, você já pode fazer o seu empréstimo. Muito bem, essa dúvida foi de um ouvinte, a semana passada, que participou do meu programa e perguntou ia receber a carta e se podia fazer o empréstimo. Júnior, outro detalhe com relação à antecipação do saque aniversário do FGTS, né, que tem como garantia o FGTS. Sim, Ademirson. Eita, Alex, tá até pra dançar o som aqui passando aqui na rua. Agora sim, Júnior, vamos falar sobre a antecipação do saque aniversário do FGTS. Isso, Ademirson, nós estamos aí com um produto agora, que é um produto muito importante, que foi disponibilizado pelos bancos, pra todo o pessoal que trabalha de carteira assinada, pra todo o pessoal que é empregado aí, ou que tem saldo, seja em conta ativa ou inativa do FGTS. Às vezes você trabalhou já em uma empresa, você foi demitido, sacou aquela parte do FGTS, mas fica lá um restante. Essa conta tá inativa, mas você tem saldo lá. Então, pessoal que tem saldo ativo, em contas ativas ou inativas, você pode fazer antecipação do seu, das parcelas do saque aniversário, certo? Então, se você, por exemplo, tem lá um dinheiro lá parado, né, e tá precisando de dinheiro, corre aqui na MS Credit, que a gente disponibiliza essa antecipação pra você. E o dinheiro sai ligeirinho? 15 minutos tá na conta do cliente, é coisa muito rápida, não gera parcelamento mensal, não gera endividamento, você não vai se preocupar em pagar, porque já é seu. Você tá só antecipando o que é seu. Muito bem, Júnior, FIX premiado. Edmilson, essa é uma campanha que nós lançamos desde o final agora do mês de novembro, uma campanha muito importante para os nossos, sempre no final do ano a gente lança uma campanha, né, natalina, e esse ano nós lançamos a campanha natal com PIX premiado. Como é que funciona? Todo mundo, todo pessoal que está fazendo, seja aposentado, pensionista, que tá fazendo a sua margem, com carência, pessoal que tá antecipando o seu FGTS, quem fizer, Edmilson, até o dia 22 de dezembro vai estar concorrendo a três sorteios de PIX, certo? Nós faremos três sorteios nos dias 23 de dezembro. O primeiro sorteio será um PIX de R$200,00. Fez, foi sorteado, vai cair na sua conta aí no dia 23, R$200,00. Segundo sorteio é um PIX de R$400,00 e o terceiro um PIX de R$600,00. Então, na véspera de Natal, você que fizer empréstimo aqui com a gente, com a MS Credo, você ainda está concorrendo a receber um presente de Natal aí, na véspera, um dinheiro extra para você aí aproveitar as festividades de final de ano. Um detalhe, Júnior, para a gente fechar, é que a MS Credo já iniciou, né, a seleção da margem para, do aumento salarial para 2022, não é isso? Isso mesmo, Edmilson. Aqui eu quero chamar e avisar todos os nossos clientes. Nós estamos saindo na frente, Edmilson. Já estamos selecionando, já estamos chamando, convidando os nossos clientes para vir fazer a sua margem de aumento salarial aqui conosco. Todo ano, como já é conhecido, em janeiro tem um aumento do salário. Esse ano o governo vai dar um bom aumento, né, a previsão é que seja de 100 a 110 reais de aumento do salário. Então, isso vai dar uma boa margem para que todo mundo possa fazer um valor aproximado de 1.300 a 1.500 reais. Então, você aposentado, nós já estamos fazendo a sua margem. Claro que a gente já está selecionando, né, o pessoal que está, que deseja já fazer sua margem, porque esse pessoal que faz primeira de mil, isso é importante, que eles, quando dão entrada entrada conosco primeiro, são os primeiros que recebem em janeiro, né, porque esse dinheiro, ele só sai em janeiro. Ele não sai agora, só quando entra o mês de janeiro que o aumento do salário é validado, né, confirmado, aí é que esse dinheiro começa a ser liberado. Mas, é importante que aqueles que entram, que dão entrada primeiro conosco agora, são os primeiros que vão receber, porque em janeiro todo ano é assim, Edmilson, é muita gente fazendo, né, e como é muita gente, às vezes atrasa, às vezes demora mais um pouco, mas quem deu entrada primeiro já tem a prioridade e recebe primeiro. Então, você que tem, é, que é aposentado, aproveita a oportunidade, e aqui eu quero encerrar as minhas palavras, primeiro da questão, eu quero aqui reiterar novamente, da questão do final da carência. Então, tem uma margem sobrando, se aposentou, está sem empréstimo, aproveite para que você possa fazer o seu empréstimo, só começar a pagar no final de abril, aproveite essa oportunidade. E, se você não tem, mas já vem aqui, que a gente dá uma olhadinha, vê como é que está, se dá para renovar, e também já faz a sua margem do aumento do salário. Muito bem, a MS Crede fica aqui na rua João Biano Bezerra, bem próximo do Atacarejo Santa Rita, aqui no centro de Santa Cruz. Júnior, obrigado pela entrevista, pelas informações para os ouvintes, principalmente para os aposentados. Eu que agradeço, Ademir, essa parceria da Rádio Santa Cruz, e também a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos clientes que aí sempre nos escutam aqui na rádio, né? Eu sempre escuto o pessoal, escutei você na rádio, lá falando, né? Então, um grande abraço para você, desejamos boas festividades aí de final de ano, Feliz Natal, um próspero ano novo, e aguardamos a sua visita para você já pegar nesse dinheirinho este e participar dessas promoções, tá certo? Um abraço, é isso, e o nosso, esses são os nossos desejos e as nossas felicitações de final de ano. Muito bem, Alex, Júnior não quis falar, mas tem até pessoas que vêm aqui fazer o empréstimo e dizem, mas quem é Júnior? É aquele que fala na rádio. Esse aqui é o Júnior, que bateu um papo com a gente, trouxe essas informações para você, aposentado. Edmilson Silva, aqui da MS Cred, com assistência técnica de Chagas Costa para o Super Manhã. Ótima tarde de quinta-feira de tempo quente, Alex Santos.